Bem-vindos a mais uma conversa de peso. O nosso convidado de hoje é um professor de matemática e de teatro. Começou na Escola Estadual João Ribeiro, em Canudos, onde formou um grupo de teatro com seus alunos de matemática, que queriam ficar mais tempo na escola. Isso foi no ano de 1996. Na época, o professor tinha 18 anos e já era apaixonado por escrever peças e começou então a ensinar teatro sem muito conhecimento do tal ofício. Fábio Moutinho Ferraz e seu grupo de alunos atores foram inscritos pela diretora da escola e um festival estudantil estadual de teatro. Conquistaram o segundo lugar e Fábio foi escolhido o melhor professor orientador de teatro do Estado. Lá mesmo recebeu um convite para fazer um curso patrocinado pelo governo do Estado para professores que tinham interesse em ensinar teatro. Com este curso, aprendeu o ofício e passou a lecionar teatro e seu interesse pela matéria aumentou cada vez mais. Em 1998, mais uma premiação em um festival estudantil estadual. Com o término destes festivais, participou do Festival Estudantil de Novo Hamburgo, nos anos de 2000 e 2001, vencendo com o seu grupo os dois festivais. Professor Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. E vamos ver como é que foi essa história de matemática para teatro. Continuas lecionando matemática? Continuo lecionando matemática, sou professor da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Leciono matemática lá e teatro também. Também teatro. Eu ia perguntar se você tinha trocado a tabuada pelo teatro, mas... Não, os dois continuam caminhando paralelo. Continuam caminhando paralelo. Caminhando paralelo. Caminhando paralelo. A partir de 2001 surge o Grupo Amador e mais prêmios do que eu já falei aqui, né? Exatamente, exatamente. A gente começou na escola, eu comecei no João Ribeiro, eu sempre digo assim, né, Dejaneiro? O meu ofício como professor, ele não foi, eu brinco com isso aí, não fui eu que escolhi a profissão, a profissão me escolheu. Eu me inscrevi num contrato emergencial do Estado na época e a história foi muito engraçada porque quando eu cheguei para a inscrição não tinha mais vaga, né? E uma moça que estava na fila disse para mim assim, ó, eu estou com uma senha sobrando. Quer para ti? Aceitei na hora, né? Claro. E foi muito engraçado porque assim, uma pessoa que não te conhecia, entrei ali, então eu acho que era para eu ser professor mesmo. E quando eu fui para a escola, essa senhora Margarida, a gente acabou trabalhando junto, hoje ela trabalha no Paraná, é professora no Paraná, né? E a gente acabou trabalhando junto por muitos anos lá no João Ribeiro. E lá no João Ribeiro é onde eu comecei o meu ofício como professor, onde eu aprendi a ser professor mesmo na prática, foi lá. E eu tinha uma turma lá, então, que eles já eram meus alunos há três anos, digamos assim, trabalhando, a gente estava trabalhando e tal, e comecei com eles. E só que nesse ano que eu trabalhava com eles lá com matemática, eles sempre diziam assim, ah, vamos ficar mais tempo na escola, vamos, a gente quer ficar mais tempo. Eu disse, ó, tem duas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar basquete e gosto de teatro, eu gostava de fazer teatro na época que eu estudava. Ah, então vamos fazer os dois. Começamos a fazer os dois. A turma toda começou a fazer teatro, né? Tanto que foi um grupo grande, era uma turma de 30 alunos, 22 faziam teatro. E a gente fazia os sábados à tarde, era um trabalho voluntário, nunca ganhei nada com isso. E a gente começou a realizar esse trabalho na escola. E uma vez a diretora convidou a gente, a diretora da época, a Neide, convidou a gente para apresentar para um grupo de professores, num seminário. E um dia ela chegou para mim e disse assim, ah, inscrevi vocês no Festival do Estado, que tem da Secretaria de Educação. Assim, como assim? Nos escreveu lá e eu disse assim, mas não, está escrito, vocês vão lá, vocês vão fazer bonito e tal. Só que a gente não tinha nada, era tudo, o figurino era a roupa que cada um conseguiu, a história era dentro de um ônibus. Que era a realidade, porque a escola era próxima de uma garagem de ônibus e aí tinha aquele barulho dos ônibus, do freio e tal, então a gente começou a trabalhar aquilo. E o ônibus da gente era as cadeiras escolares. E o texto já era teu? O texto era meu, era desenvolver para eles. Não é um texto que eu tenho muita saudade. Tenho saudade por eles, mas pela qualidade do teu. E aí tinha a filha de cadeiras de escola, assim, a gente improvisou um local para um motorista e fomos para esse festival. A eliminatória foi em São Leopoldo, a gente foi para a eliminatória, em São Leopoldo, e quando a gente chegou lá a gente se assustou pela simplicidade do nosso trabalho e pela grandiosidade de trabalho de outras escolas que a gente não tinha noção daquilo ali, em questão de figurino, essas coisas todas assim. E quando a gente foi, porque a gente apresentava o espetáculo, e a gente ia para uma sala reservada a falar com o jurado, em reservado, cada grupo. Quando eu cheguei nessa sala, uma jurada, uma senhorinha, muito querida, estava chorando, estava aos prontos, e eu pensei assim, meu Deus do céu, foi tão ruim que ela estava chorando. Aí ela, começaram a falar deles e disseram assim, meu Deus, a gente nunca viu um pessoal com tanta força, entrar com tanta força, fazer com tanta força alguma coisa. Vocês têm que continuar, vocês não podem desistir, mas assim, festival é festival. Daqui vai sair um para a final. Aí, tá, desfregulizável, fizemos nossa parte, né, vamos. E aí fizemos todo o processo de ficar ali, esperar, só que eu disse assim, eu não estou muito afim de esperar. Eu disse assim para eles, porque gente, assim, nós viemos aqui para ver como é que era, então, não, nós vamos esperar, disse, tá, então eu vou esperar com vocês. E nós ficamos ali esperando, e aí anunciaram o finalista, o finalista foi uma outra escola, só que quando eles terminaram de anunciar o finalista, disseram assim, mas nós temos uma novidade para falar, nós resolvemos classificar duas escolas. E aí, pela qualidade do trabalho, pela intensidade do trabalho e dedicação dos alunos e do professor, nós classificamos a escola João Ribeiro de Canoes. E quando disseram aquilo, eu vou te dizer assim, ó, primeiro foi a emoção de ouvir, né, e o segundo eu não ouvi mais nada, porque eu vou urgente para cima de mim. Imagina a gente sentar naquele editor de São Leopoldo, começaram a voar para cima de mim, e fizeram um montinho em cima de mim, comemorando, né, e a gente foi para a final em Porto Alegre. Eu sempre digo que eu quero um dia escrever para poder, não porque seja a minha história, mas é a história de todos eles, de todos que estão trabalhando comigo até hoje, começou aí. Dá para fazer um filme, entendeu? Porque quando a gente estava para ir para a final, para a final não, desculpa, quando a gente estava para ir para essa eliminatória, o ônibus com todos os alunos dentro, faltava uma. E uma assim que era... Fundamental. Ela era assim, como é que eu vou dizer, o espírito do grupo, a energia, a alegria do grupo era ela, fazia todo mundo rir e tal. E aí não foi, a mãe não permitiu que ela fosse. Porque a mãe achava que o teatro não era o futuro para ela dentro da escola e tal, não permitiu que ela fosse. Eu fui para o telefone, liguei para essa mãe, e aí convenci a mãe dela, disse assim, olha, então tem que buscar ela em casa, porque ela está em casa e tal. E aí eu não tinha carro, né, por isso eu não tinha carro, liguei para o meu pai e disse assim, ó, preciso de uma ajuda tua. Meu pai foi lá. Vai lá buscar a lua. Foi comigo lá buscar. Quando a gente chegou lá, ela estava chorando, né, e veio chorando o caminho todo, limpando as largas. Quando ela viu o ônibus e o pessoal gritando o nome dela, as lágrimas dela se transformaram em alegria, a gente foi, né, fomos, aí nos classificamos, ela só ria, daí ela só fez aquilo tudo. E eu sempre vejo isso muito no filme Mudança de Hábito. Depois eu fui ver o filme, né, que tem a história da menina que também não vai. E depois vai, aquilo sempre, até hoje eu olho o filme, sempre que eu olho, me toca bastante, porque eu acho muito semelhante a essa história. E aí na final em Porto Alegre, a gente chegou, e lá, aí tinha o pessoal do Estado todo, todos os finalistas do Estado, né, eles eram o ensino fundamental, a oitava série na época. E o pessoal era o ensino médio, muita gente do ensino médio e tal. E aí nós chegamos lá, apresentamos a nossa peça, e aquilo durou um dia inteiro na Casa de Cultura Mário Quintana, a gente foi, aí a gente ficou até, umas nove horas da noite, até sair a premiação. Quando saiu a premiação, uma aluna minha, a Kelly, que é a minha comadre, e a gente tem amizade até hoje, a Kelly ganhou o prêmio de melhor atriz, coadjuvante estadual, e no final eles anunciaram, daí, o melhor professor orientador. E fui eu, então aquilo, pra mim, pô, cheguei aqui, né, fui e tal. E aí depois me chamaram, sendo que o governo estava trabalhando com os professores interessados em ensinar teatro na escola, e estava fazendo, fornecendo um curso para que os professores ficassem tão preparados para trabalhar com o teatro. E daí disseram assim, tu aceita ir para a Canela e tal, daí, para fazer esse curso? Claro que sim, né? Claro que sim. E aí a gente foi, durante três anos, a gente ficava uma semana em Canela, amanhã, a gente ficou hospedado em Canela. A gente estudava amanhã, das sete e meia da manhã até o meio-dia, da uma e meia até as seis, saía, ia para o hotel, tomava um banho, e ia para o Teatro de Canela, porque era bem na época do festival, a gente tinha o terceiro turno, que era estudar vendo as peças. As peças, né? E depois a gente debatia com os professores. Então era o intensivo, assim, era manhã, tarde e noite durante uma semana. Isso foi durante três anos, uma semana em cada ano a gente fez. E dali que eu tirei a minha titulação para poder trabalhar em sala de aula, fornecido pelo governo do Estado, esse curso para poder trabalhar com teatro em sala de aula. Só que o teatro era uma coisa que eu já gostava, e aquilo ali só fez eu gostar cada vez mais. Então aquele meu trabalho voluntário na escola continuou, ele continua ali, a gente formou grupos a cada ano, depois foi, que nem foi falado, em 2000, porque em 98 foi o último festival. Foi quando a gente também ganhou uma premiação lá, estadual, e depois não teve mais festival. A gente continuou com um grupo na escola, continuando, convidando gente para ver, apresentando no Centro de Cultura em Novo Hamburgo e tal. E aí depois a gente foi para o festival, abriu o festival pela Tadac, que é o festival estudantil municipal. E aí a gente se inscreveu nesse festival. E foi aí que eu conheci muita gente daqui, porque eu não conhecia o pessoal daqui de Novo Hamburgo, eu não conhecia quem fazia teatro aqui. Eu fazia o meu teatro na escola, estudantil, uma coisa bem simplória. Conheci o pessoal de Porto Alegre antes. De conhecer o pessoal daqui. De conhecer o pessoal daqui, porque daí eu fui para a Canela e tive curso de teatro com professores de Porto Alegre. Lá que eu conheci o Newton Filho também, que é meu mestre até hoje, é uma pessoa que para mim tem um valor neste mago. E aí aqui, depois, no festival municipal, eu conheci as pessoas aqui em Novo Hamburgo. Então aqui que eu conheci, nesse festival eu conheci o Elário, porque eu precisava de uma peruca e o Arturzinho disse para mim assim, olha, tem um cabeleireiro e maquiador chamado Elário Casper, tu conhece? Não, não conheço ninguém. Mas então tu vai lá e fala com ele. Eu pensei, como é que eu vou lá falar com ele? Ele nem me conhece. Capaz que ele vai me prestar uma peruca. Eu cheguei lá, o Elário abriu a porta do salão para mim, eu falei para ele, ele disse assim, não, está aqui, essa peruca aqui, tu só cuida dela para mim e devolve depois que tu usar. Sabe como uma pessoa te recebe extremamente bem, confia em ti, e até hoje eu convido ele para trabalhar comigo. O Elário tem uma participação muito forte no movimento de teatro. Ele é meu convidado aqui para ser entrevistado nos próximos dias, e ainda não confirmou, mas vem aqui. Todas as pessoas que falam, que passam aqui, que falam de teatro, lembram dessa disponibilidade, desse talento do Elário. Foram as duas pessoas que me ajudaram muito no início aqui, foi o Arthurzinho, o Arthur de Oliveira e o Elário. Já passou aqui. E na época a Tadá, que era o Leonel, que era o presidente, e aí trabalhou com os grupos, tudo isso. E aí eu fui para esse festival lá com a Cirolas do Prefeito, que era um espetáculo, com 42 no elenco. A Cirolas do senhor prefeito? A Cirolas do Prefeito. E eram 42 alunos, porque daí o interesse dentro da escola por fazer teatro era muito grande. Todos os alunos queriam chegar na oitava série da escola para poder fazer teatro. A escola saía até a oitava série, que hoje é o nono ano. E aí nós fomos com esses 42 alunos lá e eu sempre fazia uma prévia antes para a comunidade, antes de ir para o festival. E aí a gente apresentou no Centro de Cultura e lá o Anderson Zhang, que eu conheci o Anderson assim, porque ele era técnico lá, ele chegou para mim e disse assim, tu não quer que eu faça a luz do teu espetáculo? Ele disse assim, olha, sinto muito, não tenho dinheiro para te pagar. Não tenho dinheiro para te pagar. Porque eu não entendia absolutamente nada de luz. Ele trabalha a luz para mim até hoje, meu amigo e tal, nós formamos uma amizade, depois construímos uma amizade, depois até então a gente nem era tão amigo assim. Mas aí ele disse assim, tá, então tu quer fazer, tu faz. Mas meio assim, né, na defensiva. E ele fez a luz do espetáculo para o festival. E ficou, a partir daí a gente começou a trabalhar junto sempre. Ele que faz a luz do meu espetáculo sempre. Ele é muito bom iluminador. Não, assim, a sensibilidade dele, o dom artístico que ele tem. Então eu trabalho, eu tento trabalhar sempre com essas pessoas que começaram e que me deram apoio nesse início, né? O Elário, o Anderson, são pessoas da minha confiança e que a gente consegue interpretar o trabalho do outro muito bem, encaixar esse trabalho. E aí a gente fez a Cirula do Prefeito. A gente fez antes, antes a Cirula do Prefeito, em 2000, foi a Marquesa. A Marquesa que foi sem nunca ter sido. Ganhamos. E depois a gente ganhou com a Cirula do Prefeito em 2001. E aí terminaram os festivais municipais. Depois vem a Instituição Evangélica, né? Exatamente. Nós vamos falar isso depois do intervalo. Nós estamos conversando hoje com o professor Fábio Ferraz. Vamos fazer um breve intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos já já. A CIDADE NO BRASIL